Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então, Jesus designou doze, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanertes, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Marcos põe em evidência o aspecto da vontade de Jesus ao escolher. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Não era comum, no tempo de Jesus, que o mestre escolhesse seus discípulos. Jesus, no entanto, afirma esse seu desejo de escolher aqueles que Ele quis, portanto, de eleger. Esta vontade de Jesus põe em destaque a existência do mistério. Por que Jesus escolheu esses, não aqueles? Por que escolheu este aqui, não aquele outro? Isso faz parte de um desígnio que não nos pertence e que nós nem podemos compreender. E que, na verdade, expressa a realidade do mistério na nossa própria vida. Por que foi que Deus me colocou neste lugar onde eu estou? Por que eu nasci aqui? Por que recebi essa determinada formação? Se eu pensar em todas as coisas boas que me aconteceram, que fazem parte da minha vida, poderia enumerar uma série de porquês. E, em todos eles, eu teria de, em última instância, dizer Deus quis, Deus quer, sim. Não é que a vontade de Deus seja responsável por todos os acontecimentos. É claro que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas aí entra o concurso da vontade humana. Nisso a gente pode recorrer ao finalzinho do evangelho. Quando, depois de elencar os nomes, como sempre acontece, o último dos nomes do elenco é o nome do traidor. E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Esse acento é interessante. Quer dizer que Jesus não escolheu um traidor. Jesus escolheu alguém que depois o traiu. Não é vontade de Jesus que houvesse a traição. Isso ele manifesta também na hora mesmo em que ele é traído. É natural que isso aconteça, é preciso que aconteça, mas ai daquele por quem o filho do homem for entregue. Então, entra aqui a vontade humana. Ele traiu porque se tornou traidor. Jesus não escolheu o traidor. Assim como também a vontade de Jesus sobre escolher, sobre eleger os apóstolos. Pura e simplesmente essa vontade não faz deles apóstolos. Eles terão de dizer sim. Pedro, por exemplo, passará por um processo. Um processo de apuração, processo sofrido, no qual, ao final, vemos que ele fez uma escolha. Para falar do que aconteceu depois, Paulo, um perseguidor dos cristãos, foi escolhido. Foi escolhido, foi eleito. Mas ele disse sim. Ele se tornou o apóstolo do perseguidor que era. Então, a vontade humana concorre para que a vontade divina se realize. É por isso que Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, antes de conceber. Para que ela dissesse sim, para que ela aceitasse. Então, nós percebemos o mistério, nesta passagem do Evangelho, o mistério da vontade divina e a vontade humana. Da escolha de Jesus e da aceitação dos discípulos. Se por um lado eu disse que aqui na história de Jesus é ele quem escolhe os discípulos, e não como acontecia, não é ele que é escolhido pelos discípulos, por outro lado, ninguém se torna discípulo contra a própria vontade. Nesse trecho do Evangelho, temos uma lição para a nossa própria vida. Deus nos elege, nos escolhe, mas Deus espera que lhe demos o nosso sim, o nosso consentimento. Por isso que no livro do Apocalipse aparece uma bonita passagem que diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e faremos refeição juntos, cearemos juntos. Portanto, é também a história do processo da vontade divina se realizando na nossa própria vida com a nossa anuência, com o nosso sim. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.